Música Tell people, it's pleased to that they need to speak in English Ah, tá Ele falou o seguinte, ó pessoal Que vocês devem falar em inglês nesse chat global, tá? Não devem falar em português, que nem os BR que estão fazendo agora Então fala em inglês, beleza? Manda um IP pra mim então, pra falar em português comigo Olha, o Dog Myth tá falando comigo Hey Dog Vamos sincronizar aqui então pra rádio Radio Como é que se sincroniza? Eu nem me lembro mais 95.50 Tem que abrir o inventário aqui, né pessoal? Deixa eu lembrar como é que é esse daqui, faz muito tempo que eu não Aqui, 95.50, claro Como é que é? Aqui 50 Vamos lá Pera aí Ah, agora foi Vamos ver se aqui vai responder Vamos pegar aqui essas roupas Pera aí Tô com isso aqui equipado ainda Deixa eu ver isso aqui no chão Pegar aqui Vamos lá, pega a roupa meu Pega a roupa Aí boa Tá, wrong gendered for clothes Então essas roupas aqui não são pra homem São pra mulher Vamos ver o que que tem aqui Comidinha Sempre é bom ter uma comida Então vamos margar esse pé aí no chão aqui Vamos aqui então Comer isso daqui Olha o dog Ele me chamou de rei do youtube Introduza esses players A fazer Introduza esses players E faça isso Fazendo um tutorial também Vamos ver o que tem naquela mansão ali Do Do Como é o nome dele? Mad Dog Ver o que que tem ali pra nós Deixa eu fazer uma coisa aqui Rapidão Pegar um pedaço de bolo Olha aqui que eu tô com fome Mal o pessoal tendo que comer no meio do vídeo Só que prometo que eu não vou falar Quando tiver mastigando Hum Uma dose Eu falei comendo Não foi mal Quatro balas de doze Vamos guardar então aqui E vamos dropar essa daqui de doze Já que não tem como pegar só Só as balas né Vamos ficar com o que mais tem bala Aí tá certinho Peguei aqui tem quatro Hum Hum Vamos ver Não tem nada aqui em cima Opa Aqui tem mais um wallbag Não Não vou ver isso daqui Lembrando pessoal Que quando eu abri o servidor de scavind Como vocês podem ver Esse daqui é o primeiro servidor Oficial Não tem eventos nele Então não ocorrerão eventos No scavind brasileiro também Pelo menos no começo Porque a gente não vai ter uma noção De como fazer eventos Tá ligado Porque é um script bem difícil Então não vai ter eventos Você não tem que se virar mesmo Que nem Eu fazia antigamente No antigo modo de imitar Dezir Quando ele não era Open source Pra todo mundo Pegar e abrir seus servers Então vocês vão ter que se virar Que nem eu me viro aqui O que é esse daqui É um chapéu Ah um chapéu de cowboy Não Não quero chapéu de cowboy Valeu fera Deixa eu ver Pra que que tem Se tem algum uso Aquele for sale Olha A venda Pra que será que ia ter uso Isso daqui né Mas vamos ver Depois pegar esse daqui Eu quero ver Ah é pra criar É pra escrever coisa Eu já tô ligado Pro que que é Tá Deixa eu pegar esse daqui No chão Vamos parar De ficar pegando só Vamos tentar Ir num lugar Onde tem uma base E eu tenho Eu acho que eu tenho Noção de um lugar Que possa existir Uma base Pessoal Então vamos pra lá Pera aí Bolo Vem cá bolo Desculpe de novo Pessoal Que tá comendo No meio do vídeo Só que bolo Tô com muita fome Mesmo Bookshot Shield Put in a container And click transfer ammo In the options menu To load ammo If guns Order Fingas Tá tem que botar No container Isso daqui Vamos botar Então aqui Na mochila Será que tinha espaço Na mochila? A gente tem Vamos botar então Ali Bala de 12 Duas munições Se precisar Então a gente já tem bala Vou deixar aquele spray Pra lá Pra que a spray É uma merda Não serve pra nada Uma pistolinha Vamos ficar com ela na mão Né Sempre é bom Ter uma arminha primária Também Nesse caso Faltar uma munição De shotgun Vamos ver o que tem Aqui atrás Trucker cap Chapéu de De caminhoneiro Já tô usando um Vamos então E aqui no possível local Que tem uma base Tá meio escuro Vou ter que me levantar Um pouco aqui da cadeira Pra poder enxergar Bem Vamos ver então Se não tem base Aqui neste local Vamos dar pra 12 aqui Pra aquela que mais tira dano É ali embaixo O local Pessoal Vamos ali Bem de boas Então Vamos ver É Ninguém fez Nenhuma base Aqui Pelo menos Não dessa vez Opa Um telefone Telefone é pra fazer Bomba Bomba com Com Detonadora Uma boa Ter um telefone Mas Tô muito sem Não tô sem espaço Então eu não posso Pegar o telefone Infelizmente Eu precisaria de um carro Agora Pra Né Guardar meus objetos E procurar bases Vamos ver Pra cá não tem nada Eu sei que carro pode ter spawn Naquele estacionamento Que tem ali na frente Vamos pra lá Então Vamos ver Que se não tem nenhum carro Perdido por lá Pode não parecer Pessoal Mas o que mais tem Nesse jogo Aqui Nesse servidor São carros São carros Tem muitos veículos Mesmo Então Pode parecer estranho Mas é verdade Antes quando eu jogava Tinha muito carro Eu sei que deu Reset no server Eu não sei se Tiraram um pouco Dos carros Eu não tô muito Muito inteirado Muito informado Sobre o que aconteceu Nesses updates Nesse reset Que teve em novembro Então Eu não sei dizer Mas eu acho que Continua tendo bastante carro Pelo menos antigamente tinha Então Uma coisa que a gente tem que Que ver Ó Na frente eu tô vendo um carro Tô vendo um carro lá na frente Eu sei que tem uma combinação certa Pra poder arrumar os carros Uma combinação certa De ferramentas Pra serem usadas Agora eu não sei dizer Como que é essa combinação Eu vou tentar fazer ela aqui No vídeo Naquele carro ali da frente Porque eu acho que eu tenho Todas as ferramentas Se não me engano eu tenho A screwdriver Martelo Essas coisas Que é preciso Acho que eu tenho Então Vamos ver se eu consigo fazer Né Isso daqui Futuramente vai ser pra plantar coisas Não tem uso ainda Pelo menos não tinha antigamente Depois eu vejo se tem Vamos ver O que esse carro tem Aqui no porta-malas Não tem nada Vamos guardar nossa arma ali já Vamos pegar aqui Uma garrafinha Vamos tomar Pra recuperar ali um pouco da Da fome né Porque bah Agora tá vazia a garrafa Não tem mais o que tomar Vamos margar aqui no chão Já vamos aqui Abrir o O inventário Pegar aqui A range Equipar Vamos vir aqui pra frente Reparar Reparamos já um pouco Vamos guardar aqui Agora a gente pega o Screwdiver Se não me engano Agora a gente tenta Reparar um pouquinho Aqui também Ó Agora tá indo Bem de boas Depois eu vou ter que usar O hammer se não me engano E depois usar o Screwdiver De novo Pra poder arrumar o carro 100% Vamos lá Agora tem que ver Se eu tenho o hammer Que eu não me lembro Se eu tenho ou não Crowbar Não sei se essa Crowbar É pra isso também Mas vamos equipar Eu já vejo agora com vocês You don't wrap the É Não, não Crowbar Não Vem cá Vem Ah, isso aqui é pra Quebrar defesas E tendas Ou abrir Portas de carro E E outras coisas Tranks Eu não sei o que significa Vamos guardar então Aqui dentro De novo Da nossa mochilinha O carro já tá bem arrumado Vamos ver se a gente consegue Dirigir ele Como é que liga isso daqui Aí ligamos o carro Ih, preciso de duas rodas pra ele Pra arrumar ele Vamos no Perto de um De um posto de gasolina Pra poder Botar mais gasolina Dentro dele Esse cara tá falando comigo no chat Mas agora não vou poder responder Porque é meio chato de controlar esses carros E não é Ah, são quatro rodas furadas Esse carro Puta merda Ah, dei azar, velho Só achado quatro rodas Vamos ver esses carros que estão aqui Tá Vamos ver esse daqui Esse daqui pode ser que esteja melhor Nossa O estado desse Fusebox Pra que que é esse daqui Vamos pegar Ver o que que é isso Pera aí Vamos tocar no chão E pegar pra ver Pra que que serve Pra fazer puzzle Se não me engano Tem uns pozos É, pra fazer puzzle E pra craftar coisas Tá, vamos ver como é que tá A história desse carro aqui Contra as rodas, né Não é nem pra ligar o carro Deve tá bom esse daqui Tá esse daqui Ô, esse aqui tá arrumadinho Será que tem roda pra ele? Ô, velho O carro tá bem arrumadinho Só falta a gasolina nele mesmo Vamos pegar esse daqui Pra gente, então Mas antes Vamos pegar, né Antes que fale Não, Pratos Tu vai esquecer tua M9 Vamos pegar então aqui M9 Ó, o cara falou a sequência Ele certa pra arrumar carro Que é com a range primeiro Depois o martelo Depois a chave de fenda Eu fiz o contrário Eu usei a Eu usei o range Depois a chave de fenda E eu não tinha o martelo Então eu não arrumei todo o carro Mas esse daqui tá todo arrumado Você precisa de uma roda Vamos lá No postinho Ah, o botão de mudar a rádio É o mesmo de mudar a frequência da rádio Que merda Então eu vou ter que ir ouvindo Uma musiquinha junto com vocês Até o posto Uou, o que que é isso? Ah, só 4 litros pra agulha O que que é isso daqui, véi? Small box Ah, é pra levar itens Vamos pegar ela Pra botar itens dentro Então vamos botar aqui no No porta-malas desse carro já Olha Eu não sei o que que é Opa 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 Eu vi player aqui Opa, player Player, player Ele tem rifle Ele tem rifle, gente Será que ele te mata? Ah, é o faquete Ah, de boa Ele é gente boa Tá, vamos matar ele então Vamos guardar a arma aqui Ah, se der clando pra ele Vai ficar muito longe Já O vi O, muito longo o vídeo Vamos botar gasol Gasol no carro Ele vai pra lá então Vamos fazer então Bem rápido isso Pra vocês né Puderem assistir aqui então Assistirem como é que é A gente Defendendo a base do cara ali então Pra você ver como é que funciona Uma base também Vem cá agora A gente vem aqui, será? Aham É aqui mesmo na frente do carro Vamos botar aqui gasol Ih, ali os carros Carro, 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 carro Desceu do carro, cara Meu Deus Tá armado Aí, me agachei Putz, outro carro aqui Meu Deus Corre Ih Me deram um tiro Acertaram o tiro em mim Nossa, que loucura Pera aí, gente Pera aí Que eu vou fugir daqui Carro tá vindo atrás de mim Não, o cara tá de M4 Nossa, velho Não, puxei a 12 Bah, que lag Por causa do lag Não pegou A A 12, o cara Bah, eu cliquei Pra pegar a 12 Bah, acabei morrendo Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então Se gostaram não se esqueçam De deixar a joinha aí Pra ver o teu vídeo Também se inscrever no canal Eu dei uma rateada aqui Eu não sou muito bom Nesse modo de jogo Não peguei muito ainda manha Só não sei por que Que não equipou a 12 Eu cliquei o Y Pra poder equipar a arma Mas não foi Então é isso aí, pessoal Valeu Até mais Um abraço E fui E